Beleza? Então aqui com mais um vídeo. Tomei um ataque ali, né, velho? Os caras me atacaram, meu. Vamos pegar os bônus aqui de hoje. Ah, escolha de carroça, os gastos de energia, o que eu ganhei? Nada. Ah, o que é mais? Deixa eu ver se tem como ver o registro aqui. Eu saí, não era pra sair. Agora eu tô... Vamos completar aqui essa missão. E vai ter código, hein, velho? No final do vídeo aí vai ter código. Ou no meio do vídeo, não sei, vocês vão ter que assistir. Uma parte aí vai ter código. Ó, eu posso entrar nessa batalha aqui quantas vezes? Ah, eu posso fazer o saque direto. Que bom, hein, mano? Eu tô com preguiça. Vamos completar a outra aqui, quinta assombrada. Achei a quintal assombrada, eu falo quinta. Eu tô tranquilo. Uma aqui, a gente já pega o saque direto. Ó, que bom, mano. É bom, é bom, hein, se eu gostei. Vamos pegar a madeireira. Tô jogando uma vez por dia, então acho que eu não vou evoluir tão rápido. Vamos fazer as missões diárias aqui, né, peraí. Eu poderia estar pegando as outras tropas ali, mas no momento não, que tranquilo. Esse aqui é o Lindo, o Minna de Ouro ali. Alguém mandou alguma mensagenzinha? Não, os caras estão saindo da casa ali. Muitos caras estão saindo. Venha para, Tiamonte. Tiamonte. Tiamonte eu acho que é a minha base, deixa eu ver. É Icarum. Deixa eu ver mapa. Ah, não, ainda eu não sou o Tiamonte. Não, deixa eu ver. Acho que sim. Deixa eu só completar as missões. Vou completar as missões. Deixa eu ver aqui, assombrada. Vamos lá. Acho que é a minha tacana mesmo. O que é isso? Ovo piedoso. Beleza, eu comprei até essa daqui. Vamos fazer outra. Cavernas Tenebrosas. Muito adianta ao meu lado, né? Olha os maguinhos aqui. Os maguinhos eu vou comprar. Ah, não tem espaço. Sabia. Ah, não tem mais. Que legal. Deixa eu ver. Não tem. Vamos ver. O que é isso? Vamos lá em Tiamonte. Eu acho que eu estou aqui, cara. Por que você está falando que eu não estou ali? Depois eu vou ver o replay desse cara aqui com vocês aqui. Pô, eu não estou aqui, mano. Como assim? Não, ele tem que ir ao clandestinos. Qual que é o do clandestinos que eu estou ali? Pô, eu não estou mais no clandestinos. Me tiraram? Deixa eu ver. Cuidado. Não estou em nenhuma cidade. Pô, eu estou assim aqui, ó. Cara, eu acho que eu vou sair desse clandestinos. Que nossa. O cara está... Os caras não me... Eita, eu estou como o Lorde? Oh! Eu sou o dono do cland, velho. Caraca, tio. Meu Deus. Depois eu olho tudo aqui um pouco sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu estou sem nada. Já entreguei. Vamos lá. Vamos para o código, né? Vamos ativar o código aqui. Geral. Risguer. Espera aí. Vamos ver o código aqui que nosso amigo Fábio mandou. Se não der certo, que pena. Então é aí, pessoal. Mais um código com sucesso. Deixe aquele like marotíssimo aí no vídeo, velho. Compartilhe com seus amigos aí e valeu.